Olha aí, nesse momento o prefeito Fábio Gentil aqui conversando com a comunidade, batendo papo. Enquanto as pessoas fazem aqui o café da manhã, povoado Marro Vermelho. Prefeito tomando café e ao mesmo tempo que vai conversando com a comunidade. Enquanto os serviços de saúde também estão sendo ofertados aqui do lado. Aqui pelo SAMU, pelos profissionais do SAMU, né? Fábio Gentil, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Onde está a ver? Cheio de nada, onde está o trino velho. Onde está os corretos tão falsos, Nossos, nossos, nossos... Música